MÚSICA 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 A pegadinha do malandro, companheiro! Acharam que a gente tava preso! Tamo não! Tamo não! Tamo não! Nós tamo solto! Livre, leve e solto! Nós tamo aqui num evento! Dos ricos que querem vender peça de moto! É pra você ver que a crise faz as pessoas se superar! Vamo conhecer esse evento aqui! Vamo lá! Todo mundo gosta de mim! 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 Companheira Dilma, eu queria lhe apresentar esse cidadão! Tá fazendo com que os ricos vendam os troços! Como é que é o nome do evento? É Garage Sales! Você vê como são as coisas! O nome aqui é dos ricos! É Garage Sales! É! Se ela é Ariberi, é o quê? É desmanche! Todas as peças sem origem, sem procedência nenhuma! Acredito eu que tem muita gente chorando, inclusive a falta delas! É grande Dilma, né? Dilma, você tá maravilhosa! Muito obrigado! Você emagreceu Dilma! É o Krat! É o Krat! Companheiro, eu tô procurando a Dilma! Vocês me contaram com ela aí? Ah, ela deve estar aqui em sala de reunião! Vamos ver se ela tá aqui! Eu votei nele! Aita, perdeu mano! Concordo! Concordo! Você me lembra muito um amigo meu! Mas é um povo bom! Marcos Valerio! Grande Marcos Valerio! Não pode falar desse assunto não! Esse assunto é místico! Ele ajudou... Marcos Valerio ajudou muito mais eu do que você! Graças a Deus, né? Tem que melhorar os impostos desse Brasil! Vai ajudar minha companheira Dilma! Com certeza! Como é que tá a situação do PIS? Tá pisado! Gostou da Presidenta? Gostei mais da sua barra! Ô, seu Urico, você poderia dar uma palavra pra gente aqui, seu Urico? Vasco tá igual o Brasil! Rebaixado! Não, vamos recuperar o Brasil e deixar o Vasco acabado! Você é a favor da redução da maioridade penal? O chocolate é muito bom! Eu gosto daquele chocolate de limão! É muito bom! Olha o futuro do Brasil! Vem cá, futuro do Brasil! Quantos aninhos? 10! Daqui a 6 anos já tá votando, né? Votando em? É isso aí! Futuro da nação! Aí me perguntam, por que eu não reduzo a maioridade penal? Eu divido em parquinho, gente! É o pessoal que ainda tá votando a gente! Tchau! Tchau!